A Frente Parlamentar mista pela redução da maioridade penal. A importância dela é por conta desse clamor público que já existe há muitos anos. Esse é um tema que a população pede há muito tempo. Existem pesquisas que indicam que 85% da população é favorável à redução da maioridade penal. Nós cansamos, não só na atuação, como policiais, lá na linha de frente no combate ao crime, vendo os menores zombarem a cara da sociedade, mas também a gente cansou de ver essa impunidade. Os menores têm sim, principalmente essa faixa etária entre 16 e 18 anos, consciência do que estão fazendo. É um tema que já está um pouco parado no Senado, já deveria estar sendo votado e discutido. São bandidos mirins que estão sendo agraciados pelo Estado com benfeitorias o tempo todo. Então a gente quer combater esse mal e de fato passar a punir o bandido. Crime não tem idade. Crime não tem idade.